Esse domingo tem mais um clássico no Maracanã, tem Flamengo e Botafogo. E com o preço dos ingressos mais salgado, a torcida do Botafogo resolveu fazer um protesto e bem-humorado. Terno e gravata para torcer pelo Botafogo. Para eles, a partir de agora, é assim. O Maracanã, ele mudou o perfil dele, né? E pelo preço dos ingressos, ele agora é um estádio da aristocracia, né? Então nós, nobres aristocratas, estamos aqui vestidos a rigor para o novo Maracanã. Para o clássico contra o Flamengo, os nobres torcedores terão que pagar ingressos que variam de 100 reais, os mais baratos para a cadeira superior, a 400 reais, valor individual para camarote fechado. A aristocracia das arquibancadas não vai ser uma exclusividade dos alvinegros. A ideia também chegou aos torcedores do Flamengo, que prometem fazer um movimento semelhante no dia do jogo. Essa causa não é do Botafogo, né? Essa causa é do futebol do Brasil, futebol do Rio. A gente pensou nisso a partir de um descontentamento em ver que o Maracanã agora é voltado simplesmente para a elite, né? Um projeto de elitização e exclusão do povo, que é o verdadeiro dono do Maracanã. A ideia surgiu desse grupo de amigos botafoguenses, se espalhou pela internet e para o clássico de domingo são esperados 500 aristocratas alvinegros. Todos os torcedores de todos os clubes do Rio estão convidados a tomar um chá com a gente no domingo, no Maracanã. Esse é o chá das cinco? O chá das cinco. Chá com direito a champanhe, uma especiaria dessa nobreza botafoguense apenas para ocasiões especiais. O champanhe da nossa adega especial está reservado para comemorar a vitória do domingo, por isso que nós não vamos abrir agora, desculpa.